Foram nove meses de muita procura. Alex Alexandre Ferreira agora está preso. Ele é acusado de matar a companheira em outubro do ano passado em São Paulo. Alex é do Mato Grosso e se mudou para São Paulo em busca de novas oportunidades. Lá ele conheceu uma mulher. Começou a se relacionar com ela. Sharon Chaves Monteiro. Tinha 34 anos. O relacionamento durou pouco. Apenas três meses. Mas foi o tempo suficiente para Alex demonstrar quem realmente é. As brigas eram constantes. O ciúme possessivo que terminou com a morte da Sharon. Um crime cruel. Depois de uma discussão, Alex jogou álcool na mulher e colocou fogo. Ele fugiu logo em seguida. Ela ficou agonizando sozinha no quarto por 17 horas até ser socorrida por parentes. Sharon chegou a ficar internada por quatro dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Depois do crime, Alex se mudou para Goiânia e começou a trabalhar como marceneiro. Levava uma vida normal e já estava até namorando. Mas o plano dele não deu muito certo, não. Policiais da Delegacia de Homicídios descobriram onde ele estava e prenderam o principal suspeito de ter matado a Sharon. Para a delegada, ele contou várias versões, inclusive a de que havia ocorrido uma explosão com um botijão de gás. Por fim, Alex disse que ele e a então companheira discutiram. Ele jogou álcool na mulher. Mas que depois eles fizeram as pazes e resolveram fumar um cigarro. Foi aí que, segundo ele, tudo aconteceu. Neste vídeo gravado pela Polícia Civil, Alex conta detalhes do que teria acontecido. Ele disse ainda que não pediu ajuda porque ficou com medo. Por que o senhor não prestou socorro a ela? Eu fiquei com medo. Medo o quê? Medo. Eu, num momento, não cheguei a ver que ela estava pegando fogo. Eu pensei, eu vi só em mim pegando fogo. Certo. Onde que o senhor foi lesionado pelo fogo? Nos meus braços, no meu rosto. Mas nós já olhamos, é bem pequena a lesão. Será que aconteceu essa lesão na hora que ela foi se defender? Não, não sei te dizer. A história não convenceu a polícia. Ele fica preso aqui, aguardando a decisão de recambiamento para ser enviado para São Paulo, onde ele deve seguir os procedimentos de praxe. Ele vai responder por feminicídio? Sim, a pena é de 12 a 30 anos, que é o homicídio qualificado por ser feminicídio.